Foram quatro dias de programação cultural distribuídos em vários polos da Praia de Pipa. A musicalidade tomou conta da atmosfera do evento, atraindo centenas de turistas de outros estados e até do exterior. O novo formato intimista que aproximou o público dos artistas e dos pocket shows agradou o público. Nossa, maravilhoso, porque você vê a Pipa em festa. Você chega no começo da cidade e já sente música boa, de qualidade. O prefeito de Tibau do Sul, Modesto Macedo, destacou a importância do evento, que já faz parte do calendário da cidade para o turismo local. Você começar dezembro, para chegar ao final do ano, você passa por uma fase de crise, de ocupação, mas com o evento Pipa-Bossagés, que está em uma fase crítica da hotelaria, ela faz com que aqueça a economia local. E isso existe toda a integração, governo, hotelaria, a estépia tem sido muito importante no processo dos atrativos, que faz com que aqueça a Pipa. Então existe hoje uma parceria muito forte. Governo municipal, associação hotelaria, a estépia, a BIH, governo do estado. Esse festival teve início na nossa gestão, em 2010, e com um movimento muito pouco, muito resumido. E hoje tem uma dimensão muito grande, faz parte do calendário de eventos do nosso município. Na gestão atual do prefeito Modesto, tem recebido um incentivo muito grande. E eu, na condição de secretário de Cultura, temos dado essa ênfase para que esse evento, ele, cada vez mais, tenha uma dimensão muito maior. A programação está muito, muito rica, diversificada. Tivemos várias oficinas. Isso faz com que fomente o turismo na cidade, né? Nós estamos tendo carnatal em Natal, e mesmo assim, você vê que a cidade está lotada, né? O novo formato do Fast Bossy Jazz, com shows curtos e descentralizados em vários espaços da Pipa, agradou o público que veio prestigiar o evento, e movimentou o comércio e os restaurantes locais durante todo o dia. O festival ajuda bastante nas nossas vendas, ele traz públicos bastante, pessoas que querem conhecer mais Pipa, e quando tem um festival assim, eles aproveitam para conhecer mais as lojinhas, enquanto começam os shows, porque os shows são variados, entre horas, né? Um festival de rua, baseado nos festivais de Nova Orleans, New Orleans, nos Estados Unidos, e deu muito certo. A crítica do público, dos turistas, a crítica dos hoteleiros, e a crítica dos outros empresários, que também foram envolvidos no festival, por exemplo, bares, restaurantes, agências de turismo, agências de passeio, todos ficaram muito felizes, ocupação em torno de 90%, e foi um festival desenvolvido nas ruas de Pipa, para beneficiar também os restaurantes, que chamamos de legalizados. Além da programação noturna, o festival também ofereceu durante a manhã, workshoppings e oficinas, como a de instrumentos recicláveis com o artesão Alexandre Ferro. Fomos encontrando materiais e desenvolvendo métodos para melhorar cada vez mais os instrumentos com relação à sonoridade, à resistência, então tem sido isso, uma pesquisa, o material que iria para o lixo tem virado bons instrumentos. Foi de agrado geral, porque a gente sentiu isso, o feedback vindo nas ruas, o povo te puxando, te chamando, agradecendo e elogiando, e também pelas mídias, a gente percebe isso nas mídias sociais claramente. Eu estou muito satisfeita com a realização desse festival aqui em Pipa, e acredito que esse formato vai ficar para sempre.